O Glorioso Batista Vossa Graça nos assista, Padroeiro Venerado. Santo mil vezes bendito, por Vossa glória sem par, vou ver os olhos clementes ao povo deste lugar. Santo mil vezes bendito, por Vossa glória sem par, Vossa glória sem par, vou ver os olhos clementes ao povo deste lugar. Santo mil vezes bendito, por Vossa glória sem par, do Messias precursor, sede nosso advogado, junto ao trono do Senhor. Sede nosso advogado, junto ao trono do Senhor. Santo mil vezes bendito, por vossa glória sem par, ouvei os olhos clementes ao povo deste lugar. Aceitai nossos louvores, recebei nossa oblação. Neste dia de esplendores, escutai nossa oração. Neste dia de esplendores, escutai nossa oração. Santo mil vezes bendito, por vossa glória sem par, ouvei os olhos clementes ao povo deste lugar. Amém. 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 Música Os astros brilham no espaço, com mais suave clarão. Festeja-se o Padroeiro, Glorioso São João. Festeja-se o Padroeiro, Glorioso São João. Foi lá nas sagradas águas, do grande rio Jordão. Que batizastes a Cristo, Glorioso São João. Que batizastes a Cristo, Glorioso São João. Aceitai nossos louvores, recebei nossa oblação. Iluminai nossas almas, Glorioso São João. Iluminai nossas almas, Glorioso São João. 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 Obrigado.